Foi pensando em você Escrevi a primeira poesia Chorei de alegria Com medo de ser feliz Foi pensando em você E aprendi a brincar De pegar e ficar do teu lado Foi do que eu sempre quis Foi pensando em você Eu pensei mais em mim E assim descobri meu segredo Te amando e conheci Foi pensando em você Encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem não lhe quis Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo a Deus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Foi pensando em você Engoli o orgulho que eu tinha Da ilusão que você era minha Era eu que vendia pra mim Foi pensando em você E aprendi a fingir que não via Não ouvindo a fingir que não via Não ouvindo a Deus que dizia Na ilusão que você era minha Na ilusão que você era minha Era eu que mentia pra mim Eu gostei do que eu ser minha Eu gostei do que você era minha Eu gostei do que você era minha